Boa noite. Então, nessa data, durante o patrulhamento tático móvel pelo bairro Larginho, a equipe visualizou o indivíduo, trajando um caos de camisa cinza, o qual, ao observar a aproximação da equipe, demonstrou um nervosismo, olhou para trás, mudou de direção, entrando no interior de uma mercearia, gerando assim suspeito por parte da equipe. Então, foi feita a abordagem do cidadão, não sendo suspeito nada de visto no acaliçado. Contudo, ao verificarmos o caminho que ele fez no interior da mercearia, foi localizado, sob a prateleira, debaixo de alguns mantimentos, um revólver calibre 38, municiado com cinco cartunos. Então, ao ser questionado, o indivíduo veio confirmar a propriedade da arma, relatando que havia ainda outras cinco munições no interior do seu veículo. Então, as outras cinco munições foram apreendidas também, e o indivíduo foi possível, na presença da autoridade policial, para demais comunidades.